Mãe que é João, Mãe que é João Apanha o que banho de Portugal E que tava sempre do meu lado Mãe que é João, Mãe que é João Apanha o que banho de Portugal E que tava sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Mas todo filho é boa Salva, salva, salva Salva, salva Salva, salva Fiquei lançada aqui Fumarei esse tipo em quadro Salva, salva Salva, salva Salva, salva Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar Porque saudade O meu peito não pode morrer As lágrimas vão chegar Mas a saudade vai conquivar O meu peito não vai chamar Maria Joana Maria Joana O meu primeiro ao lugar Ele tava sempre no meu lar Maria Joana Maria Joana O meu primeiro ao lugar Ele tava sempre no meu lar Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, 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 Maria Quantas lágrimas chorai, quantas noites não dormi Cada nota que eu vou dar, eis o rio que eu levo a ti Mãe gajoai, mãe gajoai 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 Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Obrigada, Otácio! Coisa linda!